Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do Programa Pão Nosso de Cada Dia Meditação ao alcance de todos e meu site pessoal, Gentileza da Rede Vida de Televisão Na primeira leitura Isaías nos diz Teus olhos verão o teu mestre, teus ouvidos escutarão o seguinte Esta é a estrada, percorreia sem vos desviar para a direita ou para a esquerda Jesus no Evangelho de Mateus nos fala de ovelhas abatidas, desencorajadas, desanimadas, sem pastor E se apresenta desinteressadamente como pastor, o guia, o orientador dessas ovelhas O que Isaías prometia no Antigo Testamento já é realidade para nós E, caríssimos irmãos, não nos façamos ilusão A realidade é concreta Já na nossa história Antes mesmo de chegarmos ao seu final Antes mesmo de penetrarmos na eternidade de Deus Para onde nos dirigimos Existe um pastor É verdade A vida, embora seja constituída de apenas 70 ou 80 anos É uma vida sofrida para muitos É uma vida dura É uma vida comprovada E são muitos aqueles que se desencorajam São muitos aqueles que perderam elã ou entusiasmo Quem sabe o calo criado pelos sofrimentos foi tão grande Que estas pessoas se tornam agora insensíveis Insensíveis Até mesmo A própria dor Para todas estas pessoas Jesus se apresenta hoje como um pastor primuroso Ele não violenta Ele não agita Ele não afasta as responsabilidades De quem quer que seja Ele aceita a liberdade Mas através do evangelho Através dos sacramentos Através da igreja Apesar de todos os seus limites E das fraquezas De seus ministros Ele Não deixa de sacramentalmente Estar presente na vida de todos e de cada um Dando-lhes Dando-lhes não apenas o pão de cada dia Não apenas a ração cotidiana Mas abrindo-lhes os olhos Mostrando-lhes a direção O caminho E sobretudo A meta final Isto Ele o faz Através dos sacerdotes Ministros seus Que são um prolongamento Na história De si mesmo Que são um sacramento Ou uma visibilidade De sua própria pessoa São aqueles Que o tornam presente Na história Como pastor Chefe Guia E cabeça Do povo de Deus E assim Nós Não somos Absolutamente Poupados De nenhuma Fadiga Não seremos Poupados Dos sofrimentos Que ainda poderão vir Mas Contamos Com o apoio Contamos Com um pastor Contamos Com alguém Que experimentou Desde dentro Na sua própria carne As nossas Fraquezas Os nossos sofrimentos E agora Misteriosamente Através da igreja E dos seus ministros Conduz-nos Às águas vivas Conduz-nos À eternidade Estão vendo E notando Que as leituras Desta primeira semana Do advento Falam Todas elas Cada uma A seu modo De esperança Do final Da meta última Do grande encontro Porque advento Significa exatamente isto Tomarmos consciência Agora No tempo Do futuro Que nos espera Amém 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 Amém